Alguém pegou o meu dinheiro e eu preciso de alguém para negociar. Você, você é a mais fraca. Não sou eu, não sou eu. Eu ouvi um tiro. Quer ouvir mais um? Não, chega! Me leva. Ora, Sra. Ibertaus, que ato heróico, por quê? Talvez essa moça. Diga. Ele é meu amigo. Seu amigo. Ah, entendi. Será que ele é seu namorado? Bem... A namorada. Mas que lindo. Bom, hoje é seu dia de sorte. Só tive melhor. Senhor Wiles. Senhor Wiles. Está ouvindo? Senhor Wiles. Ora, você não é o traidor de acasada. Como queira. que está no... Ah, é o que eu quero? Escuta. Você tem uma coisa que eu quero. E é uma coisa que você quer. É. É, é, é. É, 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 é. Merda. solta ela solta todo mundo e eu te entrego o disco presta atenção esteja em cima do exaustor daqui dez minutos vamos lá ninguém aqui se mexe senão a senhora torta morre a minha escada para o céu e aí e essa sombra ela não esquenta e parei atrás de você Eu tenho medo. Anda! Olha, nós temos que sair até aqui. Explodiram o reservatório e a gente já começou. Olha, leva todo mundo para o túnel de ventilação e comece a acabar. É a única chance. Você consegue fazer isso? Sim. Muito bem, pessoal. Nós vamos sair daqui. Toma. Pede reforço. Reforço? Olha, eu não posso explicar agora. Mas não me liga. Eu ligo. Você me liga. Tudo bem. Ótimo. Seth, vai andando. Tá bom. Boa sorte. Pra você também. Muito bem, pessoal. Nós vamos sair daqui. Vamos. Tcemei. Tcmei. 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 Ah! Square! Tcemei. Tcmei. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Eu vou congelar meu rabo no alto dessa maldita montanha e ninguém vai dar a mínima. Obrigado, Jack. Obrigado por tudo, desgraçado. Eu não vou conseguir tirar esses pedregudos. Noga, audito! Escutem, tem alguém lá fora. Jack? Tem alguém lá fora. Vamos lá, pessoal. Já tá só o meu maldito. É um bom dia. Não vai ficar. 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 é essa água bem-vindo. Mas o que é que não há tempo para explicar? Muito esperto, senhor Wilde. Um sinal. E todo aquele dinheiro vira palheta de guitarra. Tomara que ninguém pretenda ligar para você. Todos os meus sócios estão mortos. A não ser... Eu. E eu não estou a fim de conversa. E Jack, Jack White. Onde está a Dana? Tem algum lugar lá dentro. Jack foi buscá-la. Vamos, a água está chegando. O que diz, Nick? Paga para ver. Ele está mentindo. Está apavorado. Eu vou matar você. Eu vou te matar. Homens, eu estou buscando... Meu jogo. Minhas regras. Agora, senhor Wilde. O senhor é um jogador? Solte-a. Dou o disco e você vai embora. Mas solta ela antes. Você pega o dinheiro. E se manda. Primeiro, sua namorada libera o disco. Você sai. Nós ficamos. Quando eu estiver seguro. Deixe ela ir. E o que sugere que eu faça? Se abaixe. Anda. O que é isso? É um rádio. Você tem um rádio? Está tudo bem, amor. Vai, frente. Eu quero isso. Não. Me dá isso aqui. Jack, disse que não. Jack, o que te deu isso? Foi. Jack, mandou não ligar. Olha, eu não quero te matar, cara. Cuidado, amor. Também muito cuidado. Não posso. Não posso. Por favor, não começa. Me dá esse rádio. O que está passando? Me dá esse rádio. Eu nem sei quem você é. Jack. Me dá esse rádio. Eu não posso. Só estica a mão. E me dê o disco. Não. Não. Eu não quero te machucar. Eu não posso. Vamos, cara. Entregue o disco a ele. Não. Não. E aí? Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não! Não, 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 não!